Olá, na edição desta quinta-feira do TVA Esportes você vai conferir a segunda fase do gauchão feminino começa com goleadas da dupla Grenal e do Juventude. Caxias enfrenta o pato na estreia dos gaúchos no sul brasileiro de basquete. E ainda uma conversa com Adriano Tigre, que está aí na tela, o presidente do Instituto Brasileiro de Artes Marciais Talandesas. Bom dia, muito bem, no ar mais um TVA Esportes. E hoje vamos abrir o programa falando de gauchão feminino de futebol. Segunda fase da competição começou ontem com vitórias das favoritas e muita bola na rede. Com a entrada da dupla Grenal na disputa, rodada de abertura do hexagonal, teve três jogos e quinze gols. As mais certeiras foram as meninas do Grêmio, que aplicaram 9 a 0 no Flamengo de São Pedro, no CT Hélio Dourado, em Aldorado do Sul. Entre as tricolores, destaque para Cássia e Carla Alves, cada uma com dois gols. Já as gurias do Internacional fizeram o suficiente para superar o Brasil de Farroupilha, por 3 a 0, no Sesc e Protássio Alves, em Porto Alegre. A craque do jogo foi a estreante Letícia, autora dos primeiros dois gols colorados. 3 a 0 também foi o placar da vitória do Juventude sobre o Elite, no campo da Frasli, em Caxias do Sul. As jaconeiras, depois de terem dominado a primeira fase, seguem com 100% de aproveitamento no campeonato. Vamos seguir falando de futebol agora para destacar a Copa FGF, a Copinha, que ontem conheceu mais dois finalistas, semifinalistas. São Luís e São José se juntaram ao Novo Hamburgo, garantido na próxima fase da competição desde o domingo passado. No caso do Alves Rubro, que briga pelo bicampeonato da Copinha, a vaga veio após um empate sem gols com o Pelotas, no estádio 19 de outubro, em Juí. Na partida de ida, na Boca do Lobo, o São Luís tinha levado a melhor por 2 a 1. A classificação do Zequinha também foi confirmada com um empate. Depois de bater o Monsum, por 3 a 0, no primeiro duelo, no passo da areia, as duas equipes ficaram no 1 a 1. O último semifinalista da Copa FGF, Troféu Rei Pelé, vai sair do confronto entre os times sub-20, do Grêmio e do Juventude, marcado para o domingo, no CT Hélio Dourado, em Aldorado do Sul. Quem passar, irá encarar o São José nas semifinais. Domingo, também é o dia do jogo de ida entre Novo Hamburgo e São Luís, a partir das 3 horas da tarde, no estádio do Vale. Bom, agora aqui no TVA Esportes, a gente vai conversar com Adriano Tigre, mestre de Wai Thai, presidente do Instituto Brasileiro de Artes Marciais Talanesas. Neste final de semana, acontece em Porto Alegre a pré-seletiva para o Campeonato Mundial, que vai acontecer na Tailândia, e vai ser em 2024. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Muito obrigado. Tudo bem. Vamos conceder aí essa conversa. Como é que vai ser essa competição que vai acontecer agora em Porto Alegre? Então, é uma pré-seletiva para o Campeonato Mundial na Tailândia. Essa é a primeira etapa, a qual a gente está fazendo as adequações das regras, até para os atletas estarem se habituando às regras dos tailandeses. Em janeiro a gente fará a seletiva, a seletiva para o Campeonato Mundial. Então, estamos fazendo todas as adequações aí e principalmente treinando os nossos árbitros no Rio Grande do Sul, já com as normas da IMTF, da International Muay Thai Federations. Muito bem. Tu diz adequações às regras porque tem diferenciações? Era de maneira diferenciada anteriormente? O que seriam essas adequações que tu salientou? Então, o pessoal aqui a nível Brasil, eles estão acostumados a criar um outro tipo de regras. Eles fazem umas adaptações até para eliminar risco, a gente entende, até para eliminar risco nas competições. Mas lá na Tailândia a gente tem que usar as mesmas regras da instituição internacional que é a IMTF, que é a organizadora do evento junto com o Ministério dos Esportes tailandês. Ah, muito bem. Bom, sobre a questão de participantes, como é que estão divididas as categorias? Quantos participantes? Assim, a expectativa também. O que realmente vai ser disputado ali? Claro, tem essa seletiva, mas tem o amador. Como é que está dividido o campeonato? Então, esse é um evento que foi criado justamente pensando na categoria de base, principalmente naqueles atletas zero lutas. Então, a gente está dando bastante atenção na categoria de base para revelar novos talentos a nível Brasil, e a nível região e a nível América Latina. Então, vem o pessoal da Argentina, vem o pessoal do Uruguai. Ah, tem participação internacional também. É uma seletiva sul-americana. É uma seletiva sul-americana. Então, vem gente do Uruguai, Argentina? Argentina, Paraguai, Colômbia, Venezuela. São atletas todos eles zero lutas, todos amadores? Ou também tem participação de professores? Como que vai ser também essa participação? Vêm os professores, vêm as equipes. A gente está dando a ênfase... Professores filiados, convidados? Convidados, são convidados. E alguns filiados também. Então, como a gente está dando a ênfase no zero luta, no estreante, mas vamos ter lutas também semiprofissionais. Ele é um evento para estimular a competição amadora. Nós não teremos atletas profissionais. Teremos o iniciante, o amador e o semiprofissional. Legal. Bom, qual é o número aproximado de atletas que estarão aí nessa competição? Nós teremos atletas inscritos. Nós temos uma média de 80 atletas inscritos. Então, vão ser bastante combates. Pois é. Pois é, aproximadamente quantos combates o pessoal vai poder... É, vai dar 80, vai dar 40 combates. São 80 atletas inscritos, vai dar 40 combates. Então, o pessoal vai poder ter uma boa de uma overdose, vamos dizer assim. Quem não conhece muito sobre a modalidade, até mesmo aqui no Rio Grande do Sul, como tu disse, de fundir, ou até mesmo aqui na América do Sul, no Rio Grande do Sul, o Brasil vai ter bastante... Vai poder conhecer, né? Sobre isso. É, vai ser um dia bem movimentado, bem recheado para o Instituto Brasileiro. Até nós vamos ter dois atletas de destaque. Um do Uruguai que vai estar combatendo com um camarada de pelotas. Então, vai ser Brasil versus Uruguai. Legal. E, antes de mais nada, também é uma ação social, né? A gente está apoiando a Kinder, estamos dando uma força lá. Isso, tem questões de ações, tudo mais. Bom, só para até salientar sobre a questão dos atletas, destacar um pouquinho dos atletas. Existem atletas aqui no Rio Grande do Sul em potencial para chegar à seletiva? A seletiva que acontece também já em 2024, né? A próxima etapa, segunda etapa. Isso, sim, sim. Aqui, o Rio Grande do Sul é um grande celeiro de atletas de combate, né? Tanto que, uma outra vez, a gente anunciou aqui o Juliano Pistori, né? Um atleta da minha equipe, né? Na categoria 71 quilos, ele foi campeão em 2017, né? Na categoria amadora. E, com certeza, é um grande celeiro, não só quando se fala de Muay Thai, né? Mas de todas as lutas, né? Nós temos excelentes atletas no Rio Grande do Sul de combate. Sim. Bom, só a segunda etapa acontece também aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A segunda etapa vai acontecer aqui também. Que é a seletiva, né? Que é a última... Para a Tailândia. É, o último final de semana ali de janeiro, a gente está programado para estar sediando aí. Vai ser também uma promoção do Instituto Brasileiro de Artes Marciais Tailandesas. Bacana. Em conjunto, provavelmente, com a Secretaria de Esportes do nosso estado. Legal. Bom, sobre as doações, o público em geral é as doações. Como é possível realizar? É só chegar no dia? O que está sendo preciso aí para justamente essas doações ao Instituto Kinder? Então, isso vai ser lá no ato, né? No ato, vai ser entregue ali na entrada do evento. O evento começa às 14 horas. Então, é a meia entrada, né? Aquela entrada solidária que todo mundo já está bem acostumado. Então, é R$ 25,00, apenas R$ 25,00. Isso também será repassado para Kinder. Legal. Uma forma de doação do Instituto Brasileiro para a instituição. E um pacote de fralda, G ou extra G? Bacana. Doações aí está aí, ó. Doações para o Instituto Kinder está na tela aí. Então, show de bola. Doações para o Instituto Kinder ali na Top One Academia, na Rua Barão do Amazonas, 655. Nesse final de semana, em Porto Alegre, então, a pré-seletiva para o Campeonato Mundial que vai acontecer na Tailândia. Legal. Adriano, pode falar. Tu ia falar mais? Deixar, então, os agradecimentos, né? A Academia Top One é uma parceira do Instituto Brasileiro e do Adriano Tigre também. Então, quero deixar aqui meus agradecimentos para os meus apoiadores, né? A Top One, o Trio Arts, que é o pessoal lá da barbearia, na Rua Santana. Legal. Então, deixar aí a minha gratidão aqui para o pessoal. E um grande abraço para o nosso gestor lá da Kinder, o André, que abriu as portas lá e fechou essa grande parceria com o Instituto Brasileiro. Bacana. Próximo final de semana, então, essa pré-seletiva aí para o Mundial da Tailândia. Obrigado, Adriano. Valeu, obrigado. Agradeço. Bom dia. Muito obrigado. Valeu. Bom, e Caxias do Sul, cedia a partir de hoje o Sub-Brasileiro de Basquete. Além do Caxias, participam Londrina, Blumenau e Pato, adversários dos caxienses na estreia. A partida começa às 5h30 da tarde no ginásio do SESI. E o técnico Rodrigo Barbosa avalia o desempenho do time antes do começo da NBB. Então, Caio, o rebote defensivo do time do Caxias. A gente está trabalhando, o ambiente está bom, né? Ter duas finais de uma semana é extremamente importante e raro, né? Porque a gente tem o Sub-Brasileiro que joga no final de semana. Então, no sábado a gente deve estar disputando o título do Sub-Brasileiro. E já na terça-feira a gente está lá na Argentina disputando o título de um torpeio internacional. Então, é importante salientar isso, né? Porque a Liga Nacional, desde que iniciou o seu trabalho e se associou à Liga Argentina, era muito importante que o basquete brasileiro crescesse. Nos últimos anos, o Brasil teve vários resultados a nível internacional. Antes da pandemia, ou um pouco antes até, a Argentina ganhava tudo. Todos os campeonatos de clubes que existiam, a Argentina ganhava. E isso começou a mudar. Então, existia uma preocupação a partir do momento que teve uma fase em São Paulo agora, né? E Corinthians e Pinheiros, as duas principais equipes, estavam jogando o basal em São Paulo e não estavam conseguindo a vaga. Então, esse foi o peso maior ainda da nossa equipe, de conseguir essa vaga e manter o Brasil na decisão de um torneio internacional. E ainda falando em basquete, o União Corinthians de Santa Cruz do Sul vai com um grupo reformulado para a disputa da Liga Nacional de Basquete, que começa em outubro. Confira aí na reportagem da Unisc TV. É tudo muito novo para vários profissionais que vão representar o União Corinthians na terceira temporada consecutiva do NBB. A começar pelo técnico Rodrigo Silva, que revela a sua expectativa para a equipe dentro de quadro. Eu gosto de ser bastante agressivo na defesa e no ataque. Eu acho que se a gente defende agressivo, a gente consegue fazer com que o adversário jogue improvisado, que cometa erros, né, ou que chute sempre contestado, dificulta mais. Não é que vai resolver tudo, mas dificulta. Porque a gente sabe que todos os times têm muita qualidade, né. Todos os elenques que estão sendo montados, que já estão montados, são de muita qualidade. Mas isso é o que a gente está trabalhando, né. Rodrigo, que é mineiro e estava trabalhando como assistente técnico no Bauru Basquete, terá ao seu lado na comissão técnica os gaúchos Rogério Klaff e Leandro Bubultz. O novo treinador está há menos de um mês em Santa Cruz do Sul, mas garante que já está adaptado. Santa Cruz é uma cidade maravilhosa. Parece muito cidade europeia, né. O clima é excelente, as pessoas, e você vê que a cidade respira basquete. Às vezes a gente está andando, a pessoa fala com você, você não conhece, mas sabe do time e sempre com apoio, né. Pô, vamos lá torcer, a gente sempre apoia. Acho que isso é muito legal, mas eu sempre falo para os jogadores, né. Nós temos que dar em troca isso, para que as pessoas vão lá torcer para a gente, que as pessoas realmente curtam o jeito de a gente jogar, curtam o time. Nós temos que... depende da gente, não deles. O elenco já conta com muitas caras novas, como o pivô André Coimbra, de 36 anos, e com 2 metros e 5. Da temporada passada, poucos permaneceram. O ala argentino Enzo Ruiz foi um deles. Mas, segundo o diretor de basquete, Diego Puntel, ainda esta semana, novos atletas devem ser integrados ao clube. Nesse momento, nós estamos aguardando apenas os estrangeiros, né, os atletas estrangeiros, que estão em processo de documentação, que é um processo um pouco mais demorado, porque tem que fazer apostilamento das certidões, tradução. Então, nós estamos finalizando esse processo e a ideia é que, essa semana, eles embarquem para Santa Cruz do Sul. No dia 5 de outubro, o União Corinthians vai disputar um torneio preparatório em Passo Fundo, que vai contar com as equipes do Cerrado de Brasília, Vasco da Gama do Rio de Janeiro e Caxias do Sul, todos do NBB. Será o começo do reformulado time da terra do basquete. Muito bem, vamos ficando por aqui. E voltamos amanhã, a partir das 15h para o meio-dia. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho